Casais sul-coreanos fizeram uma homenagem diferente ao fundador da Igreja da Unificação, Sung Moon, morto há cinco anos. Eles fizeram um casamento coletivo. Milhares disseram sim no mesmo dia. 4 mil casais de 64 países estão participando. E no mundo, em 194 diferentes países, há 20 mil casais participando. No total, são 24 mil casais. Pouco mais da metade dos participantes se casou. O restante apenas recebeu bênçãos sobre uma união já existente. O líder da igreja considerava que o amor romântico levava a promiscuidade sexual, casais incompatíveis e sociedades disfuncionais. Em vez disso, ele promovia os casamentos interculturais, argumentando que era uma maneira de promover a paz. Somos de diferentes países, contextos diferentes, culturas diferentes. E nossas personalidades também são completamente diferentes. É mais uma questão de desenvolver a paciência um com o outro, desenvolver a compreensão. Sung Moon morreu em 2012, aos 92 anos, devido a uma pneumonia. A igreja que criou é cercada por polêmicas. Muitos países a consideram uma seita e um império multimilionário.